Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Caçada Gamer, aqui quem fala é o carioca e hoje a gente vai fazer uma análise aqui rápida de um joystick arcade aqui que geral acha muito top, ele é muito bem visto no mercado gamer e retro gamer, é um item difícil de se conseguir aqui no Brasil em excelente estado, acho que em qualquer estado esse item é difícil de se conseguir aqui no Brasil, eu tenho um aqui em mãos, é esse aqui ó, um joystickzão arcade de Neo Geo AES, que quem mandou pra mim aqui foi Igor Admin, grande abraço Igor, você mora aqui ó, um coração, esse aqui tá na família com o Igor já há mais de 20 anos e cara, tá em excelente estado, funciona plenamente, Igor falou que ele nunca foi aberto e realmente, eu dei uma olhadinha aqui, nunca foi aberto e vamos fazer uma análise, eu tive umas reações quando eu peguei ele, eu achei assim caraca, eu esperava mais pra te falar a verdade, eu achava que eu só tinha visto por fotos que era maior, enfim, mas eu tive uma surpresa muito boa com esse joystick aqui, muito positiva e a gente vai fazer uma análise na bancada e ó, vou dar uma dica pra vocês galera, se vocês curtem joystickzão arcade, vocês tem videogame, etc, precisam de manutenção, o nome do cara é Hudson Costa, daqui de mais games, o nosso girai aqui, ele que faz toda a manutenção aqui dos meus consoles, tudo que eu preciso aqui eu vou nele, cara, o serviço do cara é top, não é baratinho não galera, não vou enganar, é um preço justo pelo que ele vai fazer pelo seu equipamento, eu acho que vale muito a pena se você tem um carinho pelas suas coisas, entre em contato com o cara, o contato dele vai estar aqui e é isso aí galera, vamos lá pra bancada, que eu vou mostrar pra vocês esse cara aqui ó, tamo junto galera, foi! Então galera, a única crítica que eu tenho a fazer desse item aqui é o tamanzinho da manete, meu irmão, olha o tamanho da minha mão, minha mão é igual mão de peão de obra, mão grande, grossa e ignorante, ó a manetezinha é o tamanzinho galera, não dá pra pegar direito assim ó, tem que ser tipo, pô, parada foi feita pra mão de japonês cara, mão pequenininha, enfim, é a única crítica que eu tenho pra fazer, porque o desempenho dele é muito bom, muito bom mesmo, ele é lindo demais, como vocês podem perceber, ó, pra idade dele ele já é velhinho, ele tá muito bem conservado, muito bonito, o cabo dele tá show de bola, ó, ele nunca foi aberto, né, porque pra abrir tem que romper essa borrachinha aqui, ela tá aqui bonitinha, tem parafusos ali por baixo da borracha, funciona plenamente aí a logozona da SNK, tem marcas de uso do tempo, a bolinha tá um pouquinho judiada, tá vendo, mas não tá rachada, não sei se vocês conseguem reparar no vídeo, tá muito boa, essa bolinha aqui é natural dela, às vezes rachar, mas ela tem, pessoal tem pra reposição aí, pra compra, se você precisar trocar, e cara, ele é muito bonzinho pra jogar, apesar de eu não ser fã desse layout aqui, eu prefiro um botão em cima ou embaixo, um em cima ou embaixo, os quatro aqui, mas, é, ele é bem legalzinho, com o tempo você jogando, pouquinho tempo você já acostuma com esse layout aqui de boa, então assim galera, não vou enrolar muito, tô mostrando aqui pra vocês rapidinho, ele é muito lindo, e vamos fazer uma gameplay rapidinho aqui, pra vocês olharem, né, o funcionamento dele, o desempenho dele, vocês vão ver que ele é muito bom, é bem simples dar especial com ele, fazer as coisas, tamo junto, vamos lá, Então galera, é, eu já vou dar uma dica de cara pra vocês, porque, esse joystick aqui, ele não acompanha aquelas ventosas embaixo, tipo esse aqui ó, da PXN, mostrei, vou deixar um cardzinho aí, com o vídeo desse joystick aí no, na tela, pra vocês olharem, o link desse joystick aqui vai tá na descrição, cara, ele é muito bom, ele tem essas ventosas aqui, cara, que gruda na mesa, não sai por nada, é muito bom, mas eu solucionei, achando esses itenzinhos aqui ó, essas ventosas, elas vendem lá no Alia, e eu vou tá deixando o link aí na descrição também, com a medida certinha, do mesmo tamanho dessa daqui, se vocês quiserem comprar, é muito bom, eu faço assim ó, eu venho aqui ó, fixo elas aqui, ó, desse jeito, é bem simples, ela sai com facilidade, tá, não precisa, ela fica bem presa, e ela sai com bastante facilidade, quando vocês quiserem tirar, é só puxar aqui ó, saiu, entendeu, bem simples, e aí galera, vocês colocam aqui na posição que vocês querem, aqui, colocar aqui ó, certinho, ó, fixou, show de bola, tá presinho aqui, então vamo lá galera, vou colocar aqui no pratique, que eu quero mostrar pra vocês o, aumentar um pouquinho aqui o volume, o desempenho do joystick, deixa eu pegar um personagem que tem um especial complicado de fazer, tipo Yori, se é pra frente, se é pra trás, vamo lá, vou colocar aqui, recovery, vamo beleza, ó galera, o que eu, assim, é gostoso jogar com ele ó, soco fraco, chute fraco, soco forte, chute forte, né, não é, não é nenhum bicho de sete cabeças, deixa eu ajeitar aqui, não é difícil, mas ele pra dar especial galera, é muito bom ó, ó, de primeira ó, sinceramente, com a ponta dos dedos ó, ele é muito bom pra dar especial, só que a manete, ela é pequenininha, pra gente, né, pegar legal nela, tinha que ser essa bolinha, teria que ser um pouquinho maior, só ela, sei lá, uns 3 centímetros de altura a mais, e essa bolinha um pouquinho maior ficaria perfeita, mas galera, dá pra jogar de boa, ó, entendeu, ó, solta todos os golpes com maior facilidade, deixa eu ver se eu consigo emendar um, tá vendo, é bem simples, quando você acostuma a jogar com, com esse joystick, é muito legal galera, o tempo aqui é totalmente diferente do The King 15, eu tenho que voltar a jogar esse jogo aqui, então, tá vendo gente, é, ó, cê é pra frente, cê é pra trás, não tem erro, sai na hora, ele é bem gostosinho de se jogar, muito gostosinho de se jogar, não vou negar pra vocês não, é bem agradável jogar com ele, ih, deixa eu até tirar meu relógio aqui, pra não arranhar o joystick, eu tinha esquecido, olha aí, ó, dá combo estourando, é, quebrando, de boa, muito bom, não repara não galera, que eu tô meio destreinado nesse The King aqui, mano, tô dando especial com soco, ó, é dois separatais com chute, esse aqui é dois radu com soco, tá assim, bem legalzinho, muito legalzinho mesmo, dá pra você jogar de boa, dá pra fazer combo, dá pra fazer tudo, tá vendo? Vou jogar uma partidinha aqui contra a máquina, pra você, eu vou colocar meu trio do tempo de fliperama, vai nessa, eu gosto de jogar com a Leona, Cris, mas eu vou colocar aqui a Atena, que a Atena é de respeito, é você mesmo, quando você acostuma com esse layout aqui, é de boa, e olha lá, já começou, ó, ae, twee, vem aqui, ó, ae, O pai tá meio enferrujado aqui nesse declínio, então eu vou, pior que eu nem posso jogar Sem peça eu não tampo a tela Estourei sem querer, doideira, vai te barrer no botão Vixe, caraca, que isso, cara, muito bonzinho de jogar galera, muito bonzinho de jogar que eu não tô acostumado com esse layout mesmo Também tem um tempinho que eu não jogo essa The King aqui Bem tranquilo Eu vou fazer um quadro no canal galera, que eu tô quase fechando o set de The King Eu tenho ele do 94 ao 2002, falta só o 2003 Vou começar a fazer umas gameplay aí de The King com esse joystick aqui Pra Começando no 94 Galera, eu tentei jogar uns The King of Fighters antigo aqui Eu não passava do chefão Dá pra acreditar? Eu zerava no fliperama com uma ficha E ganhei aí Então assim gente, muito legalzinho de jogar com ele Muito gostosinho, deixa eu trocar o jogo aqui Não esquece Segura Start Vamos ver se vai É, isso aí menino Segura Start, ele volta pro início e a gente consegue trocar o jogo Eu tô usando o cartucho 161 em 1 galera, porque Eu ainda não tenho a The King 2002 e eu queria ter testado com ela Jogou metade de loop 2 Esse jogo aqui é top demais Com a Fio, lógico né? Fio! Muito bom galera Quem jogou esse aqui no fliperama galera? Deixa um comentário aí Esse foi o que eu mais joguei no fliperama Comentário de loop 2 Essa espada do cara é esse Deu mole e cai na cabeça Quem sabia desse macete aí no coqueiro aqui ó Deixa aí ó Deixa aí ó Eu sei Escreve aí no comentário Eu sei Pô, essa fase aqui eu pego muito Muito desses ajudantes aí ó Esse jogo aqui é muito bom galera Que bomzinho Você tá vendo? O controle responde muito bem Preciso mirar no alto, atirar ó Vai de boa 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 O 2 e o 3 galera Foi o que eu mais joguei Metal Slug 2 e 3 Bora Que boneco aqui parece que tá mais resistente Será que essa máquina tá no level máximo? Eu tô dando é tiro pra matar Aí galera, será que eu consigo passar dessa fase aqui sem perder uma vida? Já tô com bonequinho pra caramba Já tô com bonequinho pra caramba Penalho escondido Esse aqui é o seguinte galera, tem que destruir o primeiro Pra cair geral Ai caramba Quase que eu morri Ah pá Agora foi cagado hein Ó o homem aí Vamo lá Esse aqui, esse chefe é bem simples galera Quem lembra é só destruir uma turbina Depois destrói a outra E é isso A uma já foi A uma já foi O coroa ia dar uma voadora no cara viu Ele ia tipo dar um tato de sumac ali Vamo Bora Ó Ó quando acontece isso aí tem que ficar no meio galera Se tocar no laser já era Essa é uma apelação O cara ficando a covardia lá em cima dando tiro ó Do laser comendo aqui embaixo Show de bola Show de bola Vai pô Rapaz isso aqui não tá no normal não Aí sacanagem Duvido que isso aí tá no normal Pô 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 Vai Vai Pô 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 Se inscreva no canal E aí galera Se inscreva no canal A maioria dos nossos é Tchau, tchau.